E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô iniciando, não tô iniciando, tô dando já finalização praticamente no meu novo projeto da XJ6. Quem acompanha aqui o canal sabe que faz tempo já que eu quero fazer um projeto da minha XJ, né? Algumas modificações. E no último vídeo, não sei se vocês lembram, eu levei minha XJ6 lá no Paulinho pra gente desmontar várias peças dela. E nesse momento, mano, eu tô indo lá no Paulinho pra gente pegar tudo isso, resolver o que vai ser feito, ir no lugar da pintura, ir em algum lugar que precisa de alguma peça, porque, mano, o próximo vídeo que vocês verem da XJ, ela já vai tá, tipo, pronta. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que vai ser o processo disso tudo, porque, mano, o Paulinho acabou de me mandar uma foto da XJ6, e eu confesso pra vocês, mano, a situação da XJona lá tá triste, hein, velho? Tá triste. Você viu como que tá a XJ lá, tadinha? Você não viu? Não. Mano, você vai lá comigo, você vai ver, velho. O projeto dela, o importante agora é que vai sair essa notícia, é a notícia mais top, né, mano? Porque já faz tempo que eu tô querendo fazer isso, né? Sim. E a cor, você já decidiu? A cor, eu já decidi, só que isso aí, a galera só vai descobrir quando ficar pronto, tá ligado? Quando a moto estiver lá, tudo certinho, na cor nova. Mano, vai ser uma baita surpresão pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Nesse momento agora, vamos lá no Paulinho pra gente pegar o que sobrou do XJ, tá ligado? E pintar, comprar o que tem de comprar, porque, mano, a XJona vai ficar pancada. Essa moto é muito raiz aqui no canal, é uma moto que trouxe muita coisa boa na minha vida, um sonho de criança que você realizou, né? Meu sonho sempre foi ter uma moto grande e a XJ me fez realizar esse sonho. E a XJ6 me proporcionou muita coisa boa, sabe? Então, eu acho que nada mais top, mano, do que a gente fazer esse projeto nela agora, tá ligado? Deixa eu ligar o caramba aqui pra dar uma leve esquentada, não é mesmo? A melodia, a melodia, o que começa? O Jack já tá aqui xeretando, porque ele quer ir junto, eu não acho que ele quer. Você quer ir junto? Hã? Mas não vai não, mano, não vai ir na oficina, tá ligado? Na oficina não dá certo pros cachorrims, não, Jack. Você tem que ficar por aqui. Se eu deitava lá, ia dormir, né? Faz isso. Enquanto o carro tá esquentando aqui, eu quero pedir pra você ir lá no meu Instagram, me seguir agora, porque eu ando postando muita coisa por lá. Também se inscreve aqui no canal, tá saindo um vídeo aqui, todos os dias, meio-dia, seis horas da tarde, só a vídeo pancada. Tamo em busca aí de uma casa pra gente comprar. Tô fazendo vários testes de mendigo. Então, gente, não vale a pena perder os próximos vídeos. Se inscreve aqui e deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Vamos pegar aqui a corbeteira, né? Abre aqui. Aí é foda, mano, ó lá. Aí é foda. Adianta falar que ele não vai? Não adianta a mão, porta a mão. Nossa, mano. Ô! Ô, filho. Você tá fazendo aí, mano? Ô, Jack. Caraca, velho. Esse cachorro é pirado, mano. Tu é maluco mesmo, né, velho? De qualquer dele, né, mano? Ele já chega entrando. Então tá, então, 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 aí vai, beleza? Ele ganhou pro W, ó. Deixa ele. Deixa ele. Bom, vamos entrar aqui, mano. Eu vou ligar o arco aqui, mano. Tá 40 graus aqui na minha cidade. 40 graus. Tá muito quente. Vamos ligar isso aqui. Ó o arco do aí vai aqui, ó. Deixa aqui. Deixa aqui mesmo, ó. No mínimo, no mínimo, tá ligado? Aí, ó. Quero ver ele não gelar, né? Agora vai que vai. Você vai ir atrás mesmo, Jack? Você tem certeza? Mano, já que o Jack tá ali, ele quer ir ali. Então deixa ele, né, mano? Deixa ele ir ali, então, né? Carverca, mano. Aquela esquentada. Você é louco em two. Deixa quase ela, né, mano? É tenso. Bora lá, Paulinho, pro Superbikes. O novo projeto da XJ6 vai vir muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, mano, partiu lá pro Paulinho. Paulinho Superbike, bora lá. Mano, cheguei aqui no Paulinho, tá ligado? E, ô, Paulinho, falando pra galera aqui, mano. O projeto da XJ6 vai vir pancada, velho. Vai vir top. Próximo vídeo já vai tá pronta, mano. Vai vir top. Mostra pra galera a situação que tá a XJ6. Eu falei que tá a nossa situação. Aqui já tá as rodas, velho. Aqui já tá as rodas. Aqui já tá as rodas. Aí, galera. As rodas da XJ6, mano. Vocês podem ver que, mano, tá bem pintada, tá bem bonita, né, mano? Dá até dó, né, velho? Dá até dó. Mas, mano, já faz ano que tá assim. Tá na hora de mudar, né? Ah, tá na hora de mudar. Não tá não, cachorro? Olha ela lá. Nossa Senhora. No meio das motos, tudo desmontado. Ai, Jesus. Pelo menos que tá no meio das motos de corrida, né? A pessoa se fosse nas motos do leilão. Ela tá criando aí. Tá no meio das motos de corrida, tá bom. Ela tá crescendo, tá crescendo. Mano, vamos dar uma olhada ali. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Tem mais alguma coisa aqui que a gente vai tirar da XJ pra levar pra pintar, tá ligado? Ó, galera. O XJ6, mano, tá aqui, velho. Depenado, tá ligado? Esse disco de freio ali. Aqui temos as manoplas também, mano. E eu acho que eu só vou pedir pro Paulinho tirar mais duas coisas, mano. O slider e essa asinha lateral, tá ligado? Pra quê? Pra gente dar um talento, dar uma mudança aqui. Tenho certeza que vocês vão curtir, sabe? Essa mesinha aqui, eu pretendo trocar ela. Não vou pintar por causa que ela tem aqui escritas, né, mano? E pode ser que não fica bom se pintar por cima. Eu acredito que o que deixa a mesinha bonita ali é o charmezinho dela, o Max Heighton, e tal. E, mano, esse projeto bem vai ficar insano, tá ligado? Vai ficar insano. E aí, mano? O logo da cabeça. Você acha que vai ficar bom a XJ6? Já decidiu a cor? Mano, eu já decidi. Já decidi, mas eu não vou contar. Porque na hora que a XJ6 vai vir, já vai vir montada, né, o Felipe? Vai vir montada já, porque se tem uma galera... Ai, Mac, que rolando? Os manetes, as coisas, você não vai pintar. Eu vou, ó, não, tem que mudar tudo ali, né, senão vai ficar muito corcinho, cornão. Vai ficar corcinho, cornão. Vai ficar carro de Bahia, deixar uma peste de cada cor. Será, mano? É fina, tem que pintar tudo vermelho. Eu pensei no manete vermelho, a roda cinza, né, a fitinha do... A chave do brabo? Do brabo? Não, vai ficar massa. De carregar, né, usar um corvetão pra carregar as coisas. Carro de serviço. É, carro de serviço. Humilde. Mano, tem um porta-malas gigante lá, acho que cabe tudo, hein, velho. Eu queria mesmo uma dessa aqui pra mim, ó. Ó, aí. H2. Eu queria uma dessa, mano. O que você acha, Eduardo, H2, moto de 13 milhão? Não, vai passar. Uma da hora de sair. Mano, o Lugo Bioga não carrega a manhã na garupa, mano. Não tem garupa, velho. Aí você já faz um vídeo. Deixei meus amigos andar na moto. Dá pra colocar aquelas carretinhas do cara que carrega gás, mano, atrás e leva a mina. Né? A 300 por hora. Mano, vamos preparar as coisas aqui. O Paulinho aqui vai me dar uma força. Vou deixar o Instagram dele aqui. Vocês seguem ele lá, que ele tá sempre fortalecendo aí nas motos. E logo, logo, mano, a gente vai fazer um vídeo aqui, mano. Vocês vão curtir. Que vai ser da minha CB1000. A nova, tá ligado? Tá chegando, tá chegando. Ela tá chegando. Ela tá vindo com escape, pancada da G-Scape. E, galera, eu postei só uma palinha no Insta. Véi, o Paulinho foi lá em São Paulo. Ele já remapeou a CB1000. A CB1000 tá pronta. Só falta ela chegar aqui. Fala aí, Paulinho, quantos que ela pegou de quinta. A galera, eu tenho uma noção. De quinta. De quinta, passou dos 270. Eu vi ontem, no meu store, 283, Paulinho. É, passou isso aí. Não lembrava direito. 283, velho. É muita coisa. Então, eu acho que em sexta, se pá, vai... Se pá... E a original, ela é bem limitada. Se não fizer o remato, não dá isso. Não dá, né? Não passa de 250. Agora, em sexta, se pá, passa de 300, né? Só se pá, né? Ah, é, né? Ela não passarão 15 quilômetrozinho? 17, 15 quilômetros a mais pra sexta marcha pegar 300. Eu tô chutando, velho. Que a CB1000 vai pegar, vai pegar nesse dinamâmetro aqui, ó. Uns 320. O que você acha? Ah, vai pegar. 330? 310 vai pegar. 310? Vai passar de 310. Eu acho que vai pegar uns 320, velho. Conhecendo a maldade que você tem no coração na hora de remapear... Mano, porque, velho, a MT-09 pegou 300, a MT-09, 850 cilindrado pegou isso. Agora, você imagina a CB1000 minha, tá ligado? Se as outras CB1000 antigas, antes do modelo da minha, com o Paulinho remapear, já pega 299 no dinamômetro, a minha, acho que ela tem quantos cavalos a mais, Paulinho, do que o modelo antigo? 30. 30 cavalos a mais, né? Isso remapeado? É. Isso remapeado. Deu 30 cavalos a mais? Caraca, é muita coisa, Paulinho. Muito. Muita, mano. Melhorou pra caramba, mano. Deve ter melhorado. Só que se não fizeram a remape, não aparece... Nossa, eu vou estranhar ela, hein, velho, porque agora ela vai vir... Mano, paporra, e além de tudo, ainda de escapão, né, velho? Não, a bicha é brava, você vai curtir pra caramba. Mano, eu quero ver, velho. Não vejo a hora de chegar aqui, mano, a CB1000 pra gente fazer esse teste. Bom, vamos separar as coisas ali, vamos levar pra pintura, próximo vídeo, xijotona, já vai vir pronta, tá ligado? Já vai vir pronta. Então, ó, acompanha aí, não perde os próximos vídeos que estão por vir. Lembrando aí que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, sai em meio-dia e outros seis horas da tarde. Me segue lá no Instagram também que eu ando postando muita coisa por lá. E bom, gente, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando e até a próxima enganóis. Valeu e fui!